Certo, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que já estão aí acompanhando a 106. Olha, estamos marcando presença nesse momento aqui ao lado da 3ª Companhia de Polícia Militar e em frente à Delegacia Territorial. Por conta das eleições que acontecem aqui no município de Jeremoabo no próximo domingo, a gente justamente queria algumas informações com relação ao policiamento. Eu conversei hoje pela manhã com o capitão Aureliano a respeito deste assunto para que ele pudesse, assim, conceder uma palavra no programa de hoje, mas ele disse que devido à atividade que está sendo desenvolvida por conta da visita do governador do estado da Bahia aqui, Jerônimo Rodrigues, aqui em Jeremoabo, ele não estaria disponível nesse momento para passar as informações, mas é que deixou justamente assim aberto qualquer momento, qualquer dia. Eu acredito que lá pra domingo a gente deva trazer, portanto, informações das ruas da cidade com relação à cobertura, já que a Jeremoabo estará trazendo todas as informações e na oportunidade estaremos informando a respeito do policiamento da segurança. A delegacia de polícia também terá o plantonista, que inclusive o doutor João Lira tem como delegado adjunto o doutor Ériclis Teixeira Melo, é o delegado adjunto aqui de Jeremoabo que deve estar de plantão no próximo domingo. Então, qualquer que seja a eventualidade que aconteça, haverá o plantão aqui no município de Jeremoabo. Todos são conhecedores da lei que desde o dia 1º deste mês até o último momento do encerramento aí da votação, nenhum eleitor pode ser preso, excerto em casos de flagrante ou se porventura esta pessoa, ela esteja sendo procurada pela justiça e ali seja identificada que há presença do mesmo. No mais, um outro eleitor, ele não poderá ser preso, portanto, de acordo com a lei. Mas a delegacia vai estar de portas abertas com o plantão, só informando mais uma vez que é o doutor Ériclis, o qual a gente já deseja para ele boas-vindas. Não conseguimos entrevista com o delegado por conta daquela situação que estará acontecendo, negociação entre o sindicato da categoria e governo do Estado e o delegado disse que somente após essa negociação é que o sindicato vai determinar que os delegados concedam uma entrevista. Mas fica aí, portanto, a informação de que a Polícia Civil também estará nas ruas da cidade, guarda municipal e polícia militar para garantir a segurança e que a gente possa ter um pleito de paz e de tranquilidade, meu caro Adalberto. Daqui a pouco a gente retorna com informações a respeito da visita do governador. Vamos trazer uma palavrinha aí. A gente não conseguiu entrevistar o mesmo, mas a reportagem traz informações a respeito desta visita que estará acontecendo aqui no município de Jeremoabo. Da delegacia, o repórter Reginaldo Alves, o comandante do Trovão Cinza da Notícia. Para Notícias da 106, Adalberto.